Conheça quatro lugares interessantes no Nordeste que ainda são pouco conhecidos no Brasil. E começando pelo quarto, que é o Lago Açú, que é um dos maiores lagos naturais do Brasil, que fica situado no município de Conceição do Lago Açú, na região da Baixada Maranhense, a cerca de 352 quilômetros da capital São Luís. E esse lago tem uma área de 52 quilômetros quadrados e foi formado pela inundação do rio Grajaú, sendo que as cheias ocorrem entre os meses de janeiro a junho, e que esse lago corresponde em torno de 7% do território total do município. E o interessante é que o Lago Açú é um dos maiores centros pesqueiros do Maranhão, que em períodos de grande produtividade na pesca, chega a atingir a marca de 17 toneladas de peixes por dia. E o terceiro lugar nordestino pouco conhecido no Brasil é o Pico da Serra Branca, que é o ponto mais alto do Ceará, que está a 1.154 metros de altitude acima do nível do mar, que está localizado no município de Catunda, do interior do Ceará. E essa região está situada na Serra das Matas, que é uma cordilheira localizada em pleno sertão central cearense, e se estende pelos municípios de Monsenhor Tabosa, Catunda, Tamboril e mais dois municípios. E além do Pico da Serra Branca, o ponto mais alto do Ceará, abriga também o segundo pico mais alto do estado, que é o Pico da Serra dos Olhos d'Água, que está localizado no município de Monsenhor Tabosa, e que possui 1.129 metros de altitude acima do nível do mar, e que pode ser acessado através de trilhas ecológicas. E o segundo lugar nordestino pouco conhecido no Brasil é o Poço Azul na Chapada Diamantina, que fica localizado no município de Nova Redenção, na Bahia, e chama a atenção pelas águas extremamente azuis, e que possui 18 metros de profundidade e aproximadamente 60 metros de extensão. E esse Poço Azul está situado em uma propriedade particular, mas desde 1994 recebe turistas para realizar a tradicional experiência de flutuar nas águas calmas e azuis desse poço. E todos os visitantes do Poço Azul recebem coletes salva-vidas e máscaras de mergulho para flutuar no poço, sendo que a única exigência do local é tomar uma chuveirada para retirar os resíduos de creme e protetor solar do corpo, para ajudar a manter a água sempre limpa. E por último, nessa lista de locais do Nordeste pouco conhecidos no Brasil, é o Lagedo do Pai Mateus, que é uma elevação rochosa localizada na zona rural de Cabaceiras, no interior da Paraíba. E na localidade, possui dezenas de pedras com formatos inusitados, como a Pedra do Capacete, que é um dos blocos mais famosos da região. Sendo que o Lagedo do Pai Mateus possui quase 2 quilômetros com grandes pedras arredondadas, que chegam a pesar 45 toneladas, sendo um lugar muito frequentado por turistas para apreciar a beleza do lugar, principalmente no horário do pôr do sol, que oferece um cenário incrível e que fica situado em pleno sertão paraibano. E esses são 4 locais do Nordeste ainda pouco conhecidos no Brasil. 1.